Já realmente estou chegando aqui na feira do Brás Eu já acordei, eu já levantei cedo, levantei seis horas Levantei seis horas Só que demorou para vir um ano Antes demorou demais Estou chegando aqui, eu cheguei na vitória Bom, menino, isso daqui é rádio, né? Não é gravatoso Não é gravatoso? Não é gravatoso? Não é gravatoso? Vamos lá, vamos lá. Agora chega lá Quero ver se ele não torna as portuguesas Ô menino, eu vou dar uma volta e eu vou falar com você, tá? Será que não faz pra esse segundo garocinho? Tá, eu tô precisando de placa de vídeo e de computador Se eu não achar, volta aqui e faz assim 10 reais, pra tá 10 reais o negócio deve tá funcionando bem pra caramba Olha lá que fundo Tá chegando aqui na feira aldeia Aqui na feira de rolo do Braz Aqui no Brazão, eu cheguei tarde Cheguei tarde e tá movimentado Tá movimentado por causa da chuva Então o pessoal tá aproveitando Acho que vão ficar aqui até a pazar Vamos tentar o movimento Na feira do rolo do Braz Feira do rolo do Braz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, já resolve Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só E é boa Vou dar uma volta Pra virar uma peça do computador Se eu não achar Falou? Falou? Giro quanto o tênis Só vai assar uma pequena pelota O tênis é que eu vou lá Olha a furadeira A furadeira A matelete Olha de quem aqui? Seu? Olha aquela furadeira Olha a capa Aquela furadeira matelete R$ 7,00 Tá boa? Qual é? Aquela verde ali A verde? A pequena A pequena Tá sem blata A pequena A pequena Falou Olha lá Essa matelete R$ 100,00 Não? Não É ele ali ó Olha lá Vem vindo aí Ô Aquela lá que é R$ 200,00 Né? Ah tá Olha lá Olha lá Olha lá Aqui uma matelete Pra quebrar a parede É R$ 100,00 A furadeira A matelete lá também É R$ 100,00 Porque ela tá ligando direto Tá ligando direto Qual é que ele quer doce? A gente fala que o presidente não quer doce E parece que ele quer doce Sim Não dá né Não dá né Esse prefeito está encamparando tudo para quem está trabalhando. Estou entrando na feira do Rua dos Dós. Falaram que geralmente aqui está até os nossos, mas eu acho que eles vão me dar um pouco mais que eles. Teve esse negócio de estilos aí. Eu vou dar uma parada. Eu vou dar uma parada e daqui a pouco eu ligo comigo.